Já comentei com vocês, né? Por que a gente vai falar sobre escrever um projeto de pesquisa, né? Pra quem realmente está entrando numa carreira acadêmica, isso é super importante. Quem me acompanha nas outras aulas, né? Quem tem me acompanhado aqui no canal, eu falo muito, inclusive, da experimentação como uma ferramenta de ensino, mas a experimentação, ela precisa ser investigativa. E quando a experimentação, ela precisa ser investigativa, significa que a gente já está plantando na cabecinha ali do aluno como que a ciência é feita. E a ciência é feita por meio de pesquisas científicas. Então, a elaboração do projeto é o primeiro passo pra gente definir realmente, né? Um assunto a ser tratado, tá? E muitas pessoas me procuram, né? Que elas querem escrever um projeto, mas não sabem como sair do ponto A e chegar no ponto B, né? Ficam dando voltas e tem dificuldade, inclusive, de começar. Então, a ideia com a nossa aula é deixar isso mais claro, né? Como que a gente vai conseguir mesmo tratar esse projeto de pesquisa. Mas eu falo isso muito pra vocês, a gente vai conversar de aplicação de método científico, né? E é interessante até pra quem é professor que a gente começa a trabalhar essa mentalidade nos alunos de ensino médio, porque a ciência é feita a partir do método científico, tá? Então, a gente vai conversar com a nossa aula.